Gente, olha isso aqui, olha se não merece ser compartilhado ao vivo, ao vivo com vocês, olha isso, olha aí, randeiro, olha isso, olha isso, meninas, se não merece ser compartilhado ao vivo, ao vivo com vocês, é linda, não é, gente? Acho que eu vou ficar com ela assim agora. Gente, muito obrigada, muito obrigada a todos que fazem parte disso daqui comigo, eu tô muito feliz, eu vou chorar porque eu choro sempre, quem me conhece já sabe disso, mas como não chorar, né? Ó, sabe por que que eu quis abrir esse ao vivo aqui? Aqui, meninas, aqui tem muito trabalho, aqui tem muito trabalho, aqui teve muita quebra de paradigmas, de crenças limitantes, sabe? Que eu falo sempre pra vocês, então, isso aqui, deixa eu até pendurar meu celular aqui, porque isso aqui, meninas, é a prova, sabe? Gente, foi, caiu aqui, isso aqui, meninas, é a prova, de cada degrauzinho, de cada degrauzinho, e que não é do dia pra noite, sabe? Não é do dia pra noite, não é fácil, não é tranquilinho, sabe? De fazer, não é, mas ó, vale a pena cada segundo, vale a pena cada segundo. Eu lembro que eu contei pra vocês, que hoje, eu tô com essa plaquinha aqui na mão, porque há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu resolvi parar e colocar em prática uma coisa que eu sempre falo pra vocês, né? Meninas, antes feito que perfeito, antes feito que perfeito, e foi aqui, ó, foi aqui no canal do YouTube que eu aprendi que o antes feito que perfeito, foi aqui no canal do YouTube que eu entendi o significado do antes feito que perfeito, porque era muito mais importante eu levar a minha voz pras pessoas, levar o meu conhecimento que eu queria ensinar pra minhas alunas do que o vídeo perfeitinho, sabe? E essa placa hoje, ela tem tanto significado pra mim, tanto significado, porque teve tanto trabalho, tanto esforço, tanta dedicação, tanto amor, é muito amor envolvido aqui, meninas, é muito amor envolvido, sabe? E hoje, eu quero dedicar essa placa pra vocês, pra vocês que me seguem, pras minhas luluzinhas, que estão sempre aqui, estão presentes comigo, que me apoiam tanto, né? A gente usa muito luluzinhas, apoiam luluzinhas, e vocês me apoiam muito, vocês cuidam muito de mim. E eu agradeço do fundo do coração, todo esse amor, todo esse carinho, e eu queria entrar ao vivo, pra falar isso pra vocês, o como vocês são importantes na minha vida, e como eu dedico essa placa aqui pra vocês também, com todo amor. Sintam-se como se vocês estivessem recebendo hoje, essa placa aí também, porque vocês fazem parte dessa história. Porque vocês me ajudaram a construir isso daqui também, viu? Gratidão, meu coração hoje tá assim. Eu não consigo nem escrever tanta emoção, sabe? Não consigo, gostaria, mas não consigo. Então, é só gratidão, meninas. Só gratidão, muito amor, muito amor por vocês, pelo meu trabalho. Por acreditar, meninas, o artesanato vale a pena. Viver do que vocês amam fazer, vale a pena. Isso aqui, ó, é a prova de que a gente viver do que a gente ama fazer, vale a pena. De que vale a pena a gente correr atrás dos sonhos da gente, sabe? Que vale a pena a gente chorar, a gente rir, a gente se frustrar, se decepcionar, e aí a gente levanta no dia seguinte, enxuga as lágrimas e continua. Isso aqui, ó, é resultado disso. Isso aqui, ó, meninas, isso aqui não é só flores. Não é só flores, não é só aparecer pra vocês e ser aplaudida, não. Não é, meninas, não é. Isso aqui, ó, tem luta, tem suor, tem choro, tem desespero, tem vontade de desistir. Dá vontade. Tem dia que a gente fala assim, cara, não vou dar conta hoje. Não tô dando conta. Aí sabe o que que a gente faz? A gente para, respira, olha na frente do espelho e se pergunta, o que que você quer? Qual é o seu propósito? É levar o meu trabalho pra outras pessoas que precisam ser alimentadas dessa luz também, sabe? Esse é o meu propósito. É isso que eu quero pro meu trabalho. Levar ensinamento, coragem, inspiração, mostrar que a gente pode, sim, viver do que a gente ama fazer. Mas que esse sonho só vai acontecer se você acreditar. Se você acreditar. E não se iluda. Porque não é só flores. Mas, ó, que lindo. Lindo, não é, meninas? É lindo demais. Chegou tão rapidinho. Gente, isso aqui é um presente pra mim hoje. É um presente. Chegou no dia que vai acontecer a jornada do artesanato lucrativo. Chegou no dia, no dia, eu vou poder colocar isso aqui hoje, ó, no meu cenário. É ou não é um presente, meninas? E, ó, 100 mil seguidores é gente pra caramba, né? Ai, eu tô muito feliz, meninas. É isso, eu queria compartilhar um pouquinho dessa felicidade com vocês. Obrigada, meninas. Ó, logo mais, às 20 horas, tem a jornada do artesanato lucrativo. Já viu que eu vou estar com a pilha toda, porque eu recebi presente, né? Então, eu vou estar com a pilha toda. Vai ser lindo o nosso evento. Hoje, às 20 horas, não perde. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre lá, faz a sua inscrição. Porque, ó, vale a pena viver do que a gente ama fazer. Vale a pena. Até mais, meninas. Fiquem com Deus. Às 20 horas, eu vou estar com vocês. Tá bom? Eu também tô muito emocionada. Muito mesmo. Meu coração tá a mil aqui. Muito feliz com essa conquista, meninas. É de vocês também, tá? Beijo, meninas. Até mais. Beijo, meninas.